Fala galera, Linker aqui mais uma vez para terminarmos a maratona Final Fantasy Tactics, eu disse a maratona e não o projeto, sim depois desse episódio finalmente a gente vai poder voltar a nossa programação normal. E eu vou aproveitar esse episódio para já fazer uma coisinha com a Agrius, deixa eu pegar ela, eu disse que ela estava finalizada, mas ela está com Counter Tackle, é uma habilidade péssima, então eu vou deixá-la de Monk com habilidade elemental durante essa batalha, e para botar uma habilidade mais decente nela que vai ser Counter, que essa habilidade sim vai ser decente para ela. Então é isso aí, vamos indo para Bearvania Volcano, tem que tirar uma batalha aqui, que isso vai ser complicado. Ah é, e a Rafa vai precisar de Move and File Item, então deixa eu colocar nela. Ah, ela ainda está com essa habilidade, eu esqueci de recolocar Move and Meep Up, ah, menos mal. E ela vai precisar tirar o Chantage nessa batalha, o que é uma grande perda, mas ela vai precisar de uma Garmina Boots que eu tenho aqui em algum lugar, eu tenho que ter ela. Cadê? Ou qualquer outra, aqui, Garmina Boots, eu só preciso de alguma coisa que eu aumento o pulo, só isso. Agora vamos para Bearvania Volcano e sem batalha, por favor, não quero batalha. Vai, vai, isso, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Beleza, cheguei no Bearvania Volcano, mas não tirei batalha aqui, né? Então, vamos tentar continuar andando para cá e ver se a gente consegue uma batalha. Vem, desce. É, isso aqui pode acabar demorando um pouquinho, dependendo. Ah, não quero batalha no Bearvania Volcano. Aê, finalmente. Ok. Eu acho bom a gente usar algum outro personagem para poder escalar caso 4 de pulo não seja o suficiente para a Rafa. Então, vou levar o Archer 8. Vai, mais a Agrias. A Rafa. E o Ninja. Já é, não vou levar o Mustadio nessa batalha, não. O Mustadio é o personagem que eu descarto logo de cara, porque ele é o meu personagem mais fraco, vamos dizer assim, né? Não, não que ele seja ruim. Ele ajuda muito. Vocês podem ter percebido que ele me salvou várias vezes. Mas, não é aquele personagem assim que, assim, quando você tem que descartar um e não tem muito risco de morte, você descarta ele de cara. Então, é isso aí. No Bearvania Volcano você encontra mortos vivos, de repente, bombas. Você encontra o morceguinho, é o principal inimigo daqui, você encontra as versões mais avançadas dele. E, em casos extremos, às vezes aparece um Behemoth ou outro, mas Behemoth já é mais raro. Bem, o Cloud disse que a matéria Blaze dele estava no topo do vulcão, então é aqui que nós temos Kier. Deixa eu ver, aqui tem 13, vou precisar de 5 metros de pulo. E aqui tem 14,5, vixi, eu não sei se vai dar, hein? Caramba. 14,5, vou precisar que o robô fica aqui? Não, não, peraí, daqui daqui ela tem... É, peraí, ó. Se eu colocar a Rafa aqui, ela não pulou pra cá, porque tem 1 metro a mais, meio metro a mais do que ela pode. E ela não pode pisar na lava, eu suponho. Então, ela também não pode vir aqui. Que daqui ela também não ia conseguir vir pra cá. Cara, como é que eu vou chegar lá em cima? Aqui tem 9 metros. Não tem como também. O robô desconta 3 metros. Aqui também acho que não dá. Mas e daqui pra cá? Daqui pra cá são 6,5. É, acho que daqui pra cá vai dar. São 6,5, o robô desconta 3. Então, vai dar 3,5. É, acho que por aqui vai dar. Ok. Já temos a nossa localização, então vamos ao combate. Bem, eu espero que dê pra nossos irmãos, né? Senão vou ter que resetar o vídeo. E eu não quero fazer isso. Bem, vai ninja. Ataque com suas espadas da morte. Cara, o ninja é muito apelão. Por isso que eu adoro ele, mano. Esse negócio de ataque foi a melhor coisa que eu já pude ter feito. E eu tô com um pouquinho menos de frame do que eu queria. Eu acho que eu vou tirar um pouco a qualidade do vídeo. Sim, os lags no último episódio foi porque eu tentei exceder um pouco a qualidade. Então, deixa eu cortar isso. Pronto. Eu não sei se tinha feito muita diferença no episódio anterior. Então, vocês vejam aí como que foi. Dependendo, eu faço umas... Pequenas... E posso tentar trazer uns vídeos com mais qualidade pra vocês. É que não é muito fácil, né? Eu não costumo usar o máximo de qualidade pra gravar justamente por isso. Mas... Se vocês quiserem, eu posso fazer um esforço. Deixa eu ver. Eu não tenho muito o que fazer. Vai... Rolly. Porque Rolly é demais, cara. Vai, Rolly. Nossa! 600 de dano. Sério, Rolly é desumano, mano. Não tem outro. Rolly é destruidor. Não tem nada que ganhe de Rolly. Elemental. Vamos ver. Pode causar confusão. Isso seria legal. Local Quake. Não, não causou confusão. É, a Agress não tem mais as habilidades de Holy Knight. O que pode ser um problema. Mas tudo bem. Eu podia ter sido Mustard nessa batalha, né? O... O... Snipe dele é muito forte. Mas esqueci, né? Então fazer o que? Ahn... Eu vou lançar uma Summon. E o Ifrit vai acabar com aquele esqueleto ali. E o outro, a Rafa já vai tomar conta. Vai, Ifrit. Bem que o cenário podia dar... Bônus de ataque, né? Já imaginou? Tipo, como eu estou usando o Hansa numa área de fogo. Ele ganhava poder. Eita, peraí. Ahn... Deixa eu conferir um negócio. Status do Arquer 8. Ahn... Sim. Não, Any Ground, Any Wither. Tá certo. Ele tem movimento 3. Um, dois... Ué, por que ele não pode andar na lava, então? É, ele tem Any Ground, Any Wither. Isso deveria significar alguma coisa. E ele é eternamente inocente. Tá bom, deixa eu ver. Ahn... Na verdade, Counter, qualquer terreno. Não pode entrar na água, qualquer temperatura. Sim, ele deveria poder entrar no... No... Na lava. Bem, eu acho que ele pode sair dando uns pulinhos, então, pela lava. Eu espero, né? Se ele não puder atravessar essa... Esse mar de lava aqui, eu tô ferrado. Tá bom. O Hansa vai matar você, meu amiguinho. Então, eu vou indo. Dá licença. É, o Ninja é B10, cara. O Ninja sai pegando qualquer... Ele vai por qualquer lugar. Opa. Não. Não, vamos tentar fazer alguma coisa, de repente. Roubar o teu coração. É, não que você vá precisar dele, né? Mas... Não pode fazer alguma coisa. Rei das chamas. Incinere tudo. E, Fritz. Opa. Lá vem bomba. Toma, meu amigo. Receba o calor das chamas. Perfeito. Agora, Holly. Vai destruir esse meu outro amigo. E aquele passarinho ali, a gente vai ter que deixar vivo. Bem, não é bem um passarinho, né? É um morcego de um olho só. Mas é como se fosse um passarinho. Tá bom. Vamos andando. E eu não tenho o que fazer? Eu espero. Lógico. Agrias. Bem, Confusion não é bem o que eu tô buscando. Mas pode me ajudar. Vamos lançar Confusion naquele carinha. Eu não posso lançar Confusion naquele carinha. Que maravilha. Que punch art eu tenho? Estigma Magic? Dane-se. Wait. Opa. Ele pode. Ainda bem. Meu robô pode pular nos lugares. Eu vou vir até aqui. Opa. E esperar. É, vai demorar um pouquinho com o pulo 3. Então eu vou ter que ficar esperando. Esperando. Opa. Pera aí. Mas eu posso fazer alguma coisa. Sim. É isso que eu gosto de fazer com o Archer 8. Você pode usar ele como plataforma. Isso dá uma ajuda tremenda em alguns lugares. Mas tá bom. Ahn. Paralyze. Tá bom. Aí. Você vai jogar agora. Então meu Paralyze não pega, mano. Tá bom. Esperar, então. Você vai fazer o quê? Nada. Você vai, no máximo, atacar a Rafa. Porque eu não ligo nem um pouco. Calma aí. Eu ligo sim. A Rafa não pode mais reviver, caramba. Verdade. A Rafa não pode mais reviver. E se ela morrer, eu não tenho ninguém pra curar ela. Então, ou seja. É. Eu fiz uma besteira. Eu devei ser um curandeiro. Na batalha. O que é péssimo. Ela é a única curandeira dedicada que eu tenho. Tá bom. Então vamos usar cura aqui, né. E tomar cuidado de agora em diante. Vamos, Rafa. Cura. Eu não tenho o que fazer. Eu vou ficar aqui. Tentar barrar esse passarinho. Mas não dá, porque ele é um passarinho. Que droga. Tá bom. Vamos indo por aqui. Esperar. Eu não posso fazer nada. Então eu espero também. Hanza. Usa seu Don Act. Tente fazer esse passarinho ficar quieto aí nesse lugar. Faça o possível. Eu confio em você. Don Act. E cura. Rápido, Rafa. Você tem que se restaurar. Caramba. Cura um. Curando 113 de dano. É. Realmente, a Rafa tá forte. Tá bom. Vai. Paralisa. 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 Não deu. Que droga. Tá. Acho que eu tenho que dar Protect também. Ajudaria. Tá bom. É isso. Vai. Ataca meus amiguinhos aí. De boa. Aê. Boa. Isso mesmo. Ataca o Hanza. Ataca o Hanza que tá tudo beleza. E lembrando que eu também não posso. Lembrando também que eu não. Opa. Pera aí. É. É por aqui que eu vinha, né? Não. Não era por aqui. Era por aqui. É. Era por aqui mesmo. Daqui eu consigo chegar aqui. Tá bom. É. Nesse lugar mesmo. Ahn. Lembrando que. O que que eu ia falar? Eu não tenho como curar MP. Isso que eu ia falar. É. Eu não tenho nada pra curar MP. Então. Eu não posso exagerar um pouco no. Eu não posso exagerar no. No uso de MP da Rafa. Porque se alguém morrer. Eu tô ferrado. Wait. Ok. Rafa. Você fica aqui mesmo e. Lança um Protect. Pra poder. Se proteger. Dos ataques daquele morceguinho. E o Archer 8. Continua. Continua vindo o Archer 8. Eu dependo de você, garoto. Tá bom. Protect. Isso mesmo. Plim. Perfeito. Agora. Você não faz nada. Espera. Espera. Tá bom. Eu ainda tenho que tentar mandar o. Don Act. Então vai. Paralisa esse bicho. Não. Pera aí. Quantos turnos você vai jogar? Posso mandar Sleep. Mano. Sleep é bem melhor. Vou tentar mandar Sleep. De você. Que daí. Você não me chateia mais por um bom tempo. Rafa. Você fica parada. Vem vindo. Archer 8. Ok. Espera. Sleep. Vai. Sono. Acaba com esse carinha. Aê. Boa. Uf. Com ele dormindo agora. Não vai ser um problema. Esperar de novo. Espera Ninja. Espera Hanza. Espera. Espera Rafa. Espera. Espera Ninja. O amiguinho ali reviveu. Que não é uma coisa muito boa. Finalmente. O Archer 8. Vai pro seu lugar. Aê. O Archer 8. E Rafa. Pula. Sobe. Eita. Eu não consegui. Eu não consegui subir por ali o tempo todo. Eu acho que eu não contei direito. Tá bom. Dá 10. Mano. Aqui tem 4 metros e meio. Eu só pulo 4. Como que eu consegui? Ah. Tá bom. Não discuto. Eu simplesmente pulo e vou pro final. Vai. Vai. Aê. Peguei uma Treblade. Deixa eu conferir o status. Ah. Falta em 4 de pulo, cara. Eu não devia conseguir pular por ali. Tá. Eu não discuto, não. Dane-se. Vamos lá. Vamos matar todo mundo. Falta agora. A Rafa aí. Desafiando as leis. Da física do próprio jogo. Não é as leis. Não é o jogo desafiando as leis da física. É a Rafa desafiando as leis da física do jogo. Então, mas. Tudo bem, né. Melhor assim. Agora o meu ninja mata ele. E o Hanza termina com esse idiota. O que eu posso fazer em você? Life Drain. É, não. Vamos lá. Salmon logo acabar com isso. Por que eu tô querendo brincar com ele? Vai, Odin. Estilhasse com esse. Estilhasse não. É, destrua. É, vai. Mata logo esse morcego chato aqui. Ou melhor. O ninja faz isso pra antes. Porque o ninja é o ninja, né. Então, toma. Morreu. Level up. Parabéns. Essa batalha está completa. Ganhou 18.200 guild. E conseguimos a matéria blade. Ah, só pra avisar. Não tem como você pegar a fênix down. É matéria blade ou matéria blade. Então, não se preocupe em ter que abaixar o brave de ninguém nessa batalha, ok? Ai, ai. Voltando ao jogo. Vamos aqui para a matéria blade. No cloud. E agora ele pode... A matéria blade até que tem um poderzinho mais ou menos, ó. Tem 10 de ataque, power. Deixa eu ver quanto que a honey blade tem, né. Pra ter uma certeza. Não, é lista, caramba. Lista. A honey blade tem 14. É, tá bom. Não é tão forte assim, mas ajuda. Eu consegui os pontos que eu queria. Eu não precisava de muito, que eu me lembro. Ah, não cheguei nem perto de conseguir ponto pro counter. Ah, dane-se também. Não tô mais querendo. Essa bendita habilidade de counter. Deixa o regenerator mesmo, que é uma boa habilidade. E que fique assim. Eu não vou usar bracer. Eu vou usar chantagem, que é bem melhor. Eu não vou usar escalibur. Eu vou usar a honey blade. Eu não vou usar flame shield. Eu vou usar a age shield. O resto tá certo, beleza. Ahn... O ranzo tá certo. Não, não tá certo, né. Deve ter um chapeuzinho melhor pra magia. Um rollimeter. Eu tenho rollimeter? Eu não lembro se tem rollimeter aqui. Eu tenho só... Eu tenho 5 rollimeter, cara. Eu prefiro rollimeter. E aí, eu tenho mais pontos de magia com rollimeter do que com flash hatch. A diferença é que eu ganho speed com flash hatch. Mas assim fica bem melhor. Eu tenho mais magia. E daí eu vou trocar esse wizard hobby por um hobby melhor. O wizard hobby também tá ficando ultrapassado demais. Mesmo que isso me custe 2 pontos de magia. O ranzo tá começando a ficar muito fraco. Tipo assim... É, vai perder poder mágico. Mas ele tá perdendo muito MP. Eu tenho que conseguir um hobby melhor pra ele. Ah, mas esse é castelo. O castelo não vai ter o que eu quero. Tá bom. Eu tenho que conseguir chegar na cidade mágica de Garland. Tá bom, vamos. Aí, boa. Cheguei em Garland. Vamos na loja. Aqui. Camisas... Hobbies. O melhor é o light hobby mesmo. Como vai ficar pro ranzo? É bem melhor. Eu sei que o wizard hobby aumenta 2 pontos de MP. Mas eu não posso mais ficar... Só nisso, né? Cara... É muita perda. Esse aqui aumenta 30 de MP. Esse aqui aumenta 50. Só que esse aqui dá mais HP. Não, dá menos. Só que ele fortifica fogo, gelo e raio. Ah, não. Dane-se. Fica assim mesmo. É melhor pra você, ranzo. Estou cansado de te ver fraco. Agora sim. Com o light hobby você tá um pouquinho melhor. Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Hobby feito de uma fábrica de alguma coisa. Tá bom. Deixa eu ver se eu consegui ability points, né? Opa. Deixa eu ver. Oracle. 156 não dá pra nada. Summoner 200 não dá pra nada. Tudo bem. Ninja você não precisa mais. Agra você não precisa mais. Rafa. Rafa ganhou pontos pra alguma coisa? Ela tem 500 pontos de Priest. Agora só faltou Protect 2 ou Shield 2. Ou também tem Magic Defend Up. Regenerator. Eu vou de Regenerator. Não. Regenerator não. Eu vou de Auto Potion que eu aprendi agora. Nossa. Auto Potion, cara. Beleza. Então eu vou colocar... Não. Magic Defend Up eu boto por último. Vou botar Protect 2. Aí pronto. Zerou os pontos dela. Mas tudo bem. Claudio, não ligo pra você. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo nós iremos para Murrond Holy Place. E a maratona de Final Fantasy Tactics está acabada. Só faltam mais duas áreas. Murrond e mais uma que é a área final do jogo. Então nós podemos... É, também... Se bem que depois também tem a Deep Dungeon, né? Caramba. Deep Dungeon vai demorar pra caramba. Não, vou perguntar. Gente, na Deep Dungeon eu posso... Deixar bem acelerado o vídeo todo e só gravar por cima? Tipo assim. Eu vou mostrar cutscene e tudo beleza. Mas depois disso, vai ser só as lutas na Deep Dungeon. Eu mostro onde pega os itens. Mas eu vou jogar em off e gravar e comentar por cima, entendeu? Então eu não vou jogar e comentar ao mesmo tempo. Quero saber o que vocês acham disso. É pra poder agilizar o processo. Vai ser melhor pro comentário. E porque a Deep Dungeon é muito longa. Muito mesmo. Então... E é uma área extra do jogo, né? E eu vou zerar o jogo antes da Deep Dungeon. Só pra lembrar. Porque senão o jogo vai ficar muito fácil. Então... É, a Deep Dungeon vai ser o extra do jogo, beleza? Mas eu não sei. Se vocês quiserem eu faço a Deep Dungeon primeiro. Decidam aí. Essas duas coisas. Se eu posso gravar por cima e se eu posso deixar a Deep Dungeon pra ser um extra depois do final do jogo. Porque, sinceramente, a Deep Dungeon é... Ela vai deixar eu muito apelão. Eu já tô apelão pra enfrentar os chefes finais. E se eu tiver feito a Deep Dungeon, eu vou ter muito item bom. Muito level. Então não vai ser legal. Beleza? Era isso que eu tinha pra falar. Obrigado, pessoal, todos que me acompanharam. Então é aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei aí embaixo. O favorito também dá pra caramba da divulgação no canal. E se não é inscrito ainda, se inscreve aí embaixo. E passa a acompanhar nossos outros vídeos. Ainda vai rolar... Spider of the Dragon. Mega Man 8. E Secret of Mana. Muito bem. Aqui é o Linker. Eu vou ficando por aqui. E... Tchau! 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 Tchau!